A conscientização sobre os cuidados e a prevenção de partos prematuros foi tema de uma série de palestras realizadas na Assembleia Legislativa na tarde desta terça-feira, 7 de novembro. O evento foi pensado em parceria com a ONG Prematuridade, a partir de uma proposição do deputado-delegado Egídio Ferrari. As complicações relacionadas ao nascimento prematuro e os diversos impactos para a família pautaram as discussões. Na análise do pediatra neonatologista Márcio Fossari, existem diversos fatores que podem gerar complicações. A gente tem alguma divisão ainda na classificação dos prematuros e a gente sabe hoje que cesáreas não bem indicadas fazem o nascimento de bebês entre 36 e 38 semanas. Abaixo de 37 bebês prematuros, complicações obstétricas, riscos de infecções maternas, hipertensão materna e diabetes gestacional estão entre as principais causas de prematuridade. O evento, que contou com a presença da secretária de Estado da Saúde, Carmen Zanotto, reforçou o compromisso do poder público com a causa. A gente precisa acompanhar a gestante nos primeiros meses de gravidez, com toda a qualidade das sete consultas do pré-natal. Se houver uma intercorrência, a gente precisa ter estruturas hospitalares com leite suficientes para acolher os nossos recém-nascidos prematuros, cada vez mais capacitar as equipes de saúde e, em especial, garantir aquilo que são princípios da boa conduta. E, neste ano, a gente está discutindo a questão do contato pele a pele, mãe e recém-nascido, mesmo sendo recém-nascido prematuro, é fortalecer os vínculos para dar qualidade de vida para esses recém-nascidos. A programação marca a campanha internacional Novembro Roxo, que dedica o mês à conscientização sobre a prematuridade. Segundo o Ministério da Saúde, a cada dez minutos nascem seis bebês prematuros no país. A condição é a causa principal de mortalidade infantil antes dos cinco anos de idade, podendo ocasionar em problemas pulmonares, de aprendizagem e comportamentais, além de deficiências motoras. O vice-presidente da Comissão de Saúde da Alesc, deputado doutor Vicente Caropreso, destacou a necessidade de pautar a prematuridade nos debates realizados pelo Parlamento. Ter uma mesa de honra tão importante como essa, a composição, esse seminário, puxa responsabilidade para nós, para que a gente cobre do Executivo as ações necessárias para prover mais leitos de UTI neonatal, para exigir do governo estímulos à formação de cada vez mais de pediatras e neonatologistas.